Oi pessoal, boa noite. Agora eu vou fazer o seguinte, após essa aula aqui de geração de conteúdo, que eu falei sobre o AdRank e tal, eu vou incluir aqui uma aula prática agora de fazer, vou botar a mão na massa agora fazer postagem de conteúdo e vou dar algumas dicas de elaboração, tá bom? Vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um e-mail aqui que chegou pra mim hoje, tá? Chegou às 5 e 5, né? Agora são 9 e 22 da noite, e o e-mail de uma cliente que contratou o serviço de mídia social, tá? Facebook é uma delas. Então tá aqui, ó, boa tarde, Anton, segue o material, tá? É o material pro Facebook, né? Obrigada. Baixar os anexos, eu já fiz o download, tá? E está aqui, ó, essa pasta aqui. Então, vou extrair, ó, esses arquivos, tá? Posso excluir a pasta zipada. Entrando aqui, tem outra pasta zipada, botão direito, extrair, tá? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Aparentemente é uma festa, né, de 50 anos, né? Deixa eu ver aqui os e-mails. Uma festa de 50 anos, Maria Olimpia, tá? Pra que que ela mandou esses e-mails pra mim? Pra após eu criar esse álbum aqui com essas fotos, eu devo mandar esses e-mails pra uma, esse link desse novo álbum pra esses e-mails aqui, que são quem? São pessoas que chegaram à festa e foram dando as suas contas de e-mail, tá bom? Então é um trabalho conjunto de Facebook Marketing com e-mail Marketing, ok? Um pequeno porém aqui, ó. Gente, essa pasta tá muito grande, tá? As imagens, tá com 9 MB, tá com quase 10 MB o total aqui. Apesar de cada foto, ó, não tá tão grande não, ó, 300K, deixa eu ver aqui. Tem que ter um jeito de reduzir um pouco isso, tá? Quanto mais você reduzir sem perder qualidade, óbvio, tá? Seria interessante. Então é o seguinte, eu vou pegar essa foto aqui, essa pasta, perdão, vou recortar lá pra minha área de trabalho, tá? Tá aqui, ó. Foi o que eu disse, ó. Vez por outra você vai precisar de um programa de edição de imagem. Agora eu vou ter que lançar a mão do Fireworks, tá? Vou lá no arquivo, no meu arquivo File, né? Bad Process. Na minha área de trabalho, eu vou pegar essas fotos aí, tá? Seleciono Add All, eu vou selecionar todas elas. Vou dar um Next e vou exportar pra JPEG e vou fazer um escalonamento. Vou escalar pra uma porcentagem de 60, tá? 60%, não, vou botar 70% do tamanho delas, tá? Vou dar um Next aqui e um Bet, tá? Esse é um procedimento técnico, tá bom? Você não é, você enquanto gestor de mídia social, não é obrigado a saber fazer. Se souber, melhor, tá? Chama reduzir o tamanho e peso das imagens, tá? Acabou, ó. Vou dar um OK, beleza, tá? E agora, o que que eu percebo? Que... Deixa eu apagar essa pasta aqui de arquivos originais. Vou ficar só com os que ele fez o Bet, o Bet Process. Tinha 9 MB, agora eu tenho, ó lá, 2.35 MB, bem mais leve, tá? E você percebe, ó, que não houve tanta perda de qualidade, assim, aliás, não houve perda nenhuma, né? Visivelmente, não houve perda nenhuma de qualidade nas fotos. Agora sim, essa pasta tá pronta pra ser colocada as fotos lá no Facebook, ok? Vamos lá, vou entrar aqui. Ó, verifiquei. Deixa eu fechar aqui o meu bate-papo. Deixa eu ver aqui, abri, tá? A fanpage do Espaço Lounge, que eu sou um administrador, então eu posso inserir conteúdo. Eu posso ver, ó, o painel administrativo, tá bom? Deixa eu só desativar aqui esse meu bate-papo, senão vai vir um monte de gente, ó, desativei, senão eu tô com um monte de face aqui aberto, vai vir um monte de gente falando um monte de coisa aí, não vai dar pra gravar esse vídeo. Vamos lá. É, acessei, tá? O meu painel administrativo da fanpage do Espaço Lounge, e agora eu vou fazer o seguinte, né? Vou lá em fotos, tá? Vou clicar em álbuns, tá? Eu vou criar um novo álbum aqui, ok? Vamos lá, adicionar fotos, e eu vou puxar as fotos daquele, daquela pasta que eu reduzi lá, tá? Essa aqui, ó, fotos 2004, 50 anos, tá? Aqui dentro eu posso dar um ctrl A, tá? Pra selecionar todas as imagens. Abrir, tá? E ele vai indexando, ele vai enviar uma a uma, tá bom? Eu vou voltar lá na pasta do cliente, ó, naquele arquivo, cadê? Esse aqui, né? Eu preciso, aqui ó, e-mails, eu preciso saber qual é o nome da festa, tá? 50 anos, tal, 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 só copio, volto lá no Facebook, e vai ser o título do meu álbum, tá bom? Aqui, o que que eu boto? Eu boto, via de regra, eu posso botar um comentário sobre esse site, pra divulgar sobre esse site, sobre esse, sobre esse evento aqui. Pra aproveitar e divulgar o, o, o site do Espaço Lounge, o que que eu faço? www.espacoloungebuffe.com.br, tá? Eu, eu, eu aproveito pra matar dois com um só, além de, ah, exibir as fotos no Facebook, eu uso o Face pra divulgar o site do Espaço Lounge, tá bom? Então, eu já botei título, já botei descrição, tá? E vou clicar em publicar, tá? Tô fazendo aqui um trabalho ao vivo pra vocês verem. Olha lá, ó, então agora o Espaço Lounge já tem mais um, um álbum de fotos. Se eu vier na página inicial aqui do Espaço Lounge, ó, o, ó, o Face, ele, ah, via de regra, ele, ele automaticamente puxa a última postagem pra cá, tá bom? Um outro exemplo de postagem, aqui ó, status, é só clicar aqui, ó, é, uma coisa bem, bem, bem básica, olá pessoal, ah, colocamos novas fotos, podem conferir, ok? Publiquei, tá? É um outro tipo de postagem, tá? É pra isso aqui que você vai receber, pra tomar conta do Facebook do teu cliente, ok? Um outro tipo, eu vou botar só uma foto isolada, ó, carregar fotos, vídeo, né? Escolher arquivo, e vou escolher uma, uma, uma imagem, até dessa, dessa festa mesmo, tá? Deixa eu escolher uma imagem bacana aqui, talvez um, uns doces, uns bolos, deixa eu ver aqui, o que que ficaria melhor, ambiente? Eu vou escolher isso aqui, ó, parece um bolo, né? É um bolo. Publicar. E aí, segue a seguinte dica, se essa foto tiver uma largura, tá? Muito maior, tá? Mais expressiva. Ah, não é um bolo, não, é uma, é uma bandeja, viajei, caramba. Ah, enfim, é, serve apenas para, ah, exemplificação, tá bom? Então, se essa foto tiver uma largura, ah, maior, tá? Do que a sua altura, é indicado que você faça isso aqui, ó, clica nessa, nessa estrela, ó, destacar, tá? Aí, o que que o Facebook faz? Ele destaca, ele cobre toda a largura da, 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 da timeline com essa imagem aí, tá bom? Como falado, em, 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 em vídeo, vídeos anteriores, é, o que que é mais peso? Foto, né? Lembra disso? E vídeo também, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, ó, o YouTube, do Espaço Lounge, ó, Espaço, ó, Espaço Lounge. Eles têm um canal no YouTube também. Eu vou pegar um vídeo qualquer deles, eu vou pegar isso aqui, tá? E vou apenas, ó, pegar essa URL aqui, copio, volto lá, ó, e, dá um CTRL V, colo aqui. Quando você colar, ó, ele vai jogar o vídeo aqui embaixo. Isso aqui, ó, você pode até apagar, tá bom? Posso, posso, posso escrever qualquer coisa, ó, mais, é, um vídeo, opa, mais um vídeo, é, para vocês. Bota um smile aqui, né, coisinha bacana, e, público. Então, postei álbum de fotos, postei fotos, postei texto, e agora postei o quê? Postei vídeo, tá? Então, isso é o que você vai fazer para o teu cliente. Postar conteúdo, tá? O conteúdo correlato com o mercado de trabalho dele. Se eu quiser acessar o Google aqui agora e pegar uma notícia sobre, ah, ah, velho de noivas, tá? Tem a ver com o espaço lounge? Tem, ele faz, ele é um buffet, faz casamento, né, casamento tem noiva. Então, tem a ver, tá bom? É isso que você, é, 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 isso que você deve ter aprendido lá no fator afinidade do AdRank, né, na aula passada. Bota material correlato, tá? Isso é inserir conteúdo na web. Se você bota qualquer coisa, a tua, a tua, a tua fanpage não vai pra frente, tá bom? Só conferir aqui se tem mais alguma coisa. Hum, tá, já fiz a postagem, dei dica de elaboração, ah, beleza. Deixa eu fazer também, ó, separei mais algumas outras, a minha própria fanpage, tá? Deixa eu ver o que que eu boto aqui, ó. É, fazer uma postagem de conteúdo. Olá, é, pessoal, boa noite, tá? Isso aqui gera muito resultado, lá no, 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 no face. É, em breve, ah, estaremos com novos materiais, é, deixa eu ver, de, de videoaulas. Ah, aguardem, ok? Publicar, tá? Fiz uma postagem ali, tá? Razoavelmente simples. Vou fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui também o YouTube, né? Monfardine, se eu ocultar aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês também uma aula sobre isso aqui, tá? Sobre esses botões aqui do painel administrativo, tá? Possivelmente é a próxima aula já. Ah, por enquanto eu tô falando de postagem. Ah, vamos lá. Aqui, ó, um outro exemplo, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui gera, eu tenho percebido que gera um certo engajamento, tá? Que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje para todos vocês, tá bom? As pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa, tá? Não é pra gente chegar aqui e botar preço de porta, preço de madeira, preço de laminado, Que são as coisas que a Monfardine vende, tá? Não é apenas isso. É também se relacionar com o consumidor, tá? Conversar com ele. O Facebook é uma rede social, tá? Publicar aqui, tá? Vou fechar. Olha aqui, ó. O Scar Reparação. Tá vendo o que nós fizemos lá na aula de criação de página? Não tá com nada ainda de postagem. Deixa eu botar alguma coisa aqui, eu vou postar uma foto, tá? Carregar fotos, escolher arquivo, área de trabalho, Sá, deixa eu ver aqui, Mídias, Scar Reparação, Mídias, Deixa eu ver, fez alguma coisa. Eu vou postar um, uma lona, tá? Uma lona funilaria, tá? Escolhi o arquivo, publiquei. É um banner, tá? É um banner que divulga o serviço de funilaria dessa empresa aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ó, tá um pouquinho pesado, ó. Tem que mexer nessa imagem, ó. Tá carregando muito lentamente. Deixa eu destacar aqui, tá? Ver se vai ficar legal. Tá pesado. Tem que pegar essa imagem e reduzir, tá? Reduzir o tamanho dela. Aí entra a parte de edição de imagem. Se você não soubesse, você tem que pedir essa imagem já pronta, tá? Com um, 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 um tamanho mais reduzido, Pra que evite, né? Que usuários tenham, é, é, demorem a ver esse conteúdo. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui de publicação de conteúdo. Vou fazer só um último aqui agora. É de um cliente do interior do Rio, tá? Hotel do, do Papai Noel. Ah, vou botar aqui assim, ó. É, é... Mais um feriado chegando, é, confiram nossos pacotes, tá? Lá embaixo eu posso, www.hoteldopapainoel.com.br Bota o site, tá? E publicar. Vamos lá. Olha lá, ó, tá? Mais um feriado chegando, confira o nosso pacote e o endereço do site, pra divulgar o site também. Tá bom? Então, vou fechando por aqui, minimizo, minimizo, minimizo. Então, essa foi a nossa aula aí, de, a, prática, né? De, 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 de fazendo postagem de conteúdo, tá? Próxima aula eu devo ainda falar sobre os links do, do painel administrativo, tá? E somente depois eu vou falar sobre teoria e prática em anúncios, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.